Essa é a sua chance de começar o ano de 2023 com um Mustang exclusivo. É só clicar no link da descrição e participar. Tio, ela vai assim do jeito que a gente tá pensando em entrar assim, ela subir, vai ser muito difícil ela subir, porque ela vai subir travando os lados. Porque ela é feita pra cá, entende? Ela não tem distância. Bom, molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala mesmo. Tamo aqui, no nosso Project Car, um dos mais da hora do YouTube, eu posso falar pra vocês. A gente tá transformando um Golf MK4 num Golf R32. E o que a gente teve que fazer? A gente teve que arrancar o assoalho do Golf, aprender, tivemos que destruir o carro, aprender a virar funileiro pra fazer esse rolê. Só que o que tá acontecendo? Pra quem assistiu o vídeo passado, o bagulho não está entrando, galera. Ou seja, cara, eu tô com muito medo desse carro não dar certo. Tô com muito medo de ter estragado o meu VR6 numerado. E, bom, a gente vai tentar aqui colocar, mano. Vamos tentar aqui. Pra quem tá assistindo esse... Pra quem tá chegando agora, mano, gosta de Project Car, gosta de carro, assiste o YouTube por causa de carro, tá ligado? Clica no card que eu vou deixar pra você aqui agora e pega a série desse carro desde o início, mano. Que vai ser um Netflix pra vocês assistirem que vocês não estão nem ligados. Muito top, mano. A gente transformando esse carro aqui num R32. Pra quem não sabe, é um R32, é um carro que não veio pro Brasil e ele é um Golf 4x4. Então, vocês nunca viram um Golf Sapão 4x4. E aqui, se tudo der certo, ou vocês vão ver um VR6 destruído ou vocês vão ver um R32, tá ligado? Bom, vai, vamos continuar a resenha aqui, porque a galera que tá acompanhando o canal já sabe o que tá acontecendo. E quem não tá acompanhando o canal, vai clicar aqui no link pra poder, no cardzinho aqui que eu acabei de deixar pra vocês, pra poder acompanhar desde o início e saber o que tá acontecendo também. Vamos lá, tio? Vamos fazer o quê? Vamos ter que... Será que a galera tá botando nos comentários uma hora dessas do vídeo? Tio, eu acho que não vai conseguir ou não? Sabe o que eu acho que vai fazer? Vai ter que descer aquele canto, subir esse aqui mais, depois subir aquele lá. É, eu também acho. Então vai. Porque se tentar subir assim, ela tá... Só pra vocês entenderem, rapaziada, ó. Tá muito justo o assoalho que a gente quer colocar. É pesado pra caramba e não tá entrando fácil, entendeu? Então a gente tá tentando fazer o quê? Vamos tentar colocar esse lado aqui primeiro, fazer a peça tombar. tombar pra lá e depois vir com aquele lado lá, entendeu? Soltou o coisinha? Deixa eu soltar o macaco. Solta o macaco aí, pra peça cair. Então, agora vai ter que fazer a peça cair e tentar colocar esse lado aqui, ó. Deixa eu deixar a câmera aqui pra vocês acompanharem. Rapaz, ela travou aqui numa... Ah, não, só descer. Foi? Dá uma biquinha aí. Vai, pega... Nossa. Minha perna. Vai. Deixa ele desse lado aí, calma aí. Pera aí, eu vou erguer aqui, mano. Aí você... Não ergue bastante, você vai colocar o... Calçado ali embaixo. Deixa eu... Vai lá atrás, pega lá atrás. Não é possível, mano. Vamos tentar colocar desse lado aqui. Sabe por quê? Tá vendo que ali é maior e esse lado é pequenininho? Será que não consegue erguer aqui melhor? Não, porque se a gente tentar erguer aqui... Depois ele é pior. Aqui é bom que ele entra pra lá, pra caixa de roda, entendeu? Boa, boa, boa. Boa. Não sei, mano. Então, mano, pode. Deixa eu tentar estudar o seu... Aí, cara, é batido nos inscritos. Mais um pouquinho. Você coloca a rua. Assim? É, dá uma calçada ali já, vai. Não, tio, pega uma capa. Aí, agora pega o macaquinho... Subindo aqui, né? É, porque aqui tá quase encaixando a longarina aqui. Como é que eu bati na galera aqui? Gente, seu... Não façam projeito de carro em casa. Meu conselho pra vocês. Até faz, mas não tenta trocar o assoalho em casa. Encaixa aqui, tio. Tá mesmo, eu vou subindo aí. Rapaz, eu achava que a parte mais difícil já tinha passado. E o pior de tudo é que eu acho que a gente vai ter que arrancar isso aqui de novo. Vai, vai. Travou aqui. Mais um pouquinho. Vamos, vai. Pegou aqui, ó. Vem que vem pra você ver. Vai. Deixa eu tentar. Pode ir que vai, agora vai. Você vai vir aqui. Aê, moleque. Pera aí, pera aí. Tá pegando aqui, ó. Pegando aqui atrás, ó. Um pouquinho. Mas tio, um pouquinho, ó. Essas orelhinhas aqui, ó. Não dá nada de entortar um pouco. Depois volta no taquinho. Entendeu? O frioleiro vem com o taquinho. Agora a gente fecha aqui, cara. Então, mas o que tá pegando aqui é essa coisinha. Eu acho que você vai dar uma dobradinha aqui. Olha lá, Diego, onde tá pegando também. Olha lá, ó. Baixa um pouquinho agora aí. Olha lá onde tá calçando. Baixa um pouquinho. Bem pouquinho aí. Baixa aí. Tá calçado. Tá. Agora, agora a gente tem que baixar aqui e tentar enfiar. Não vai, gente. Traz a polícia dentro. Consegue puxar lá pra frente? Aí, olha lá. Se passar lá, ela entra, ela puxa, né? Não é? Tipo assim, ó. Isso aí e um pouquinho pra frente. Só que pra ir pra frente, tem que livrar lá, ó. Tem que livrar aqui. Deixa eu ir desse lado. Calça aí agora. Calça. Fazer assim, Diego. Calça aqui com o gozo, ó. Aqui já entra na longarina. Calça aqui. Só pra não cair. O máximo que você puder. Nossa, mano. Tô triste, hein? Tira uma capa. Tira. Agora vem pros lado aqui. Você consegue empurrar a traseira pra lá? Caiu lá? Aqui, ó. Bateu aqui, ó. Aí. Conseguiu, hein? Mano, é mais ou menos por aí, né? Não tá no caminho errado. Tá errado. É totalmente errado. Vai. Olha lá, olha lá, ó. Por aí tem que vir pra cá, Diego, ó. Não tem Waze, não? Ó, lá tá entrando fora, ó. Será que não vai ter que entortar pra cima pra ele entortar de volta? É. Não vai possível, mano. Mas isso aí se entortar, tio, depois volta na funlaria. Volta com o taquinho. Você já não tá fazendo a funlaria? Não, na funlaria que eu falo é desentortar a lata. Isso é um funilheiro, faz. Funilheiro desentorta a lata. Entende? Tipo, a gente entortar isso aqui pra dentro e depois ele voltar com o taquinho batendo com o martelinho. Fica tudo retinho de novo, entende? Porque a base tá aqui, né, ó. Pois por quê? Porque essa peça, ela foi feita pra ficar justa aqui mesmo. Ela foi feita pra caber aqui. Como é que a gente vai colocar ela reta, entende? Tá muito difícil, mano. A gente vai ter que dobrar, acho que essas pontas mesmo, mano. A gente vai ter que dobrar essas pontas. Tipo, aqui, ó. Aqui já pegou aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aqui já deu uma entortadinha, ó. Mas depois arruma, não dá nada. O que que você tá olhando aí? Não, mas tem um... Tem uns pedacinho aqui que vai ter que cortar mais. Você acha? Porque na hora que eu fui cortar, arrancar a cabecinha aqui, rapaziada. Vocês não vão entender o que eu tô falando, mas o geral, vocês vão entender. Ele ficou um... A lixadeira não chegou nos lugares. E você não conseguiu tirar. E aí eu vou ter que arrancar dessa peça no lugar que ficou ali. Mas não é isso. É, mas não é isso que tá fazendo. É também. Mas aí dá pra gente colocar ela aqui ainda, mesmo assim. Só não vai dar pra soldar. Mas colocar ela aqui, dá, mano. Vai ter que conseguir fazer isso. Pra ver se vai bater tudo aqui certinho. Antes de você tirar ali, entendeu? Eu pensou se deu PT no BR6, tipo. Não, PT não deu não. Aí nunca faltou. Obrigado. Obrigado pela parte de pouco. Aqui até encostou aqui, mas não tem mais o que fazer, velho. Não entra, essa merda não entra, mano. Não entra, tipo. Vamos dar esse lado aqui, então? Hã? Porque esse aqui tá batendo aqui, ó. Esse aqui não vai bater aqui, ó. Vamos tentar ao contrário? Eu acho que... Ao contrário não dá. Aqui tem que tá por cima. Esse aqui tem que tá por cima. Então, esse aqui eu tô pensando em ergueira aqui. Depois esse outro, velho... Como que é? Subir aqui primeiro, não esse lado. Subir aqui. Tá vendo aqui que tá batendo aqui, ó? Peraí, se a gente subir primeiro a traseira. Subir, 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 subir. Bem em altão e depois fazer assim com a frente. Pum. Também não vai dar. Não vai, porque ela não pode subir reto. Ela tem que entrar de lado. Se ela subir pra frente e pra trás, ela vai bater as laterais. E de lado a gente consegue subir um lado e depois subir outro. Mas não dá, tipo, aqui pega. Então, esse pega aqui. Esse não vai pegar aqui. Ele vai ter mais espaço pra vir mais pra trás. Aqui não tá indo pra trás porque ele bateu aqui. Tá, mas dá isso, né? Vamos tentar desse lado? Tá, vamos tentar. Só tentar. Posso soltar aqui? Pode. Agora que dê. Pode. Vai cair aqui, calma aí. Segura aqui, vai cair. Eu acho que vai dar, mano. Vamos tentar subir esse aqui. Tá maçando tudo lá, mano. Não, mas ali depois desamassa, tio. Ali não tem problema. É só latinha. Tem, meu. Eu fico sem dormir depois. Não. Ó, já pegou lá, tá vendo? Calma aí, mas eu tenho que torcer ela aqui, ó. É, não vai dar, mano. Mas o bagulho é um quadrado, tio. Não vai dar. Não sobe ainda? Vai pegar ali, ó. Não tem nem como subir. Ele nem tomba pra lá, ó. Vai pegar. Tá vendo? O negócio é tentar subir meio reto mesmo, filho. Mais reto ele não vai, porque ele foi feito pra ir, mano. O quê? Tipo, ele foi feito pra esse lugar. Ele é pra entrar forçado mesmo. Ó, aí se esporando aí, ele mexe a carroceria inteira mesmo, ó. É, porque aqui atrás já não tá, tipo, só tá a carcaça, né? Ó, se não é tentar bater um pouquinho pra cima aqui, ué? Não, ela tem que entrar assim, ó, eu acho. Que de assim, ó, de frente e traseira, ela não... Tio, mas não dá pra entrar muito assim, porque aqui tem uns ressalto, ó. É, então. É isso que eu tô entendendo também. Não sei. Se a gente colocar essa porra... Se a gente colocar essa porra... Eu vou falar bem a verdade de você, né? Tá fazendo cagada, mano. Ó, se tem que se tentar... Não, mas o problema não foi subir lá, eu consegui encaixar ali. O problema foi subir esse lado. Lá não deu até que encaixou até. Nossa, que... Vocês me falam, galera. Ó, você tá louco, é sensacional, velho. Sensacional? É só falar pra você que a gente não tá conseguindo colocar de jeito nenhum esse é seu alho. Não tem crise que faz entrar isso aí, velho. Ideia, mano. Mano, do céu, e agora? O que que vai fazer? Não sei. Não faço ideia. Não, mas tem que dar. Tem que dar. O certo era dar, mas e aí? Não vai conseguir, né? Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Esse fundo era daqui já? Não, saiu do S3. Ah, era do S3. Só posso falar pra você, tio, que esse carro vai ter que tá mais alto um pouquinho. Pode ser. Pra gente conseguir empinar mais a frente, enfiar a frente aqui e subir a traseira. Pode ser. Ele tá muito baixo, a gente tá conseguindo empinar ele, galera, por causa disso aqui, ó. Quando a gente empina, essa parte aqui bate na traseira, tá ligado? Bate aqui, ó. Vamos merguer uma gola em ele? Vamos, sai daí, então, pra gente erguer de um lado e depois erguer do outro. Ó, galera, a gente deu mais uma erguidinha na traseira do carro. Vamos fazer agora essas as segundas tentativas. Deixar meio que... Veio que na reta, né? Vai. Ó, aqui foi. Aqui não. Não, tio, mas eu acho que... E se levar mais pra trás, ó, ele bate lá, ó. Como? Ó, aqui eu preciso que tu vai errar pra trás. Mas olha que eu vou uma pra trás, bate lá, ó. Ó, olha aqui. Entendeu por que que ela precisa... Entrar de lado? Eu vou tentar entrar de lado de novo, então, velho. Então. Então, mas na hora que eu entrar de lado... Ela vai ter que ser de lado. Mano, calma aí, se nós... Ah, tá. Calma, gente, vamos tentar assim, então, vai. Tá, mas aqui, ó, e a gola aqui, ó. Calma. Vamos colocar esse lado aqui primeiro, vai. Tá lá. Talvez seja um serviço pros quatro. O cara vai estar tentando fazer em dois também, né? O cara bateu lá atrás, hein? Solta. Solta. O cara que ergue, ela tá batendo lá, ó. Vamos fazer a traseira, então, primeiro. Não, a traseira não dá. A traseira é impossível. Então, vai ter que ser de lado. Só se a gente fizer a traseira primeiro e erguir, não vai. Não tem como, tipo, a traseira primeiro não vai. Tem que ser a frente, velho. A frente, ela bate lá, ó. E que a traseira, subir a traseira, não tem onde bater aqui. Ali, ó, a gente sobe aqui, ela bate lá, ó. Ela bate lá. Naquele lá, né? Se fosse assim, dava. Quer tentar a traseira ou não? Não dá, porque até quando a gente vai subir a frente aqui, ó. A frente tem que ficar por cima disso aqui, ó. Entendeu? Se a gente colocar... É, mas se subir a traseira, a gente leva lá pra trás. Hã? Será que ela entra lá, traseira, ó? Se ela entrar lá... Não, rapaz. Ó. Vai, puxa. Vai pra trás, ó. Ó aqui, ó. Mais aqui. Agora... Aí bateu lá, ó. Peraí, então. Vamos ver o seguinte. E se nós entortassem a traseira isso aqui pra dentro, ó? Não, as linguetinhas pode. Essa, é isso aí, você pode. O que você não pode é a lata inteira, né? Tipo, você vai torcendo daí. Não, já tá entortado também, já. Mais um pouquinho que é a hortada e depois vai esfumar ali, ó. Puta, rapaziada. Como que a gente vai colocar esse traseira aqui, mano? E o pior, a gente vai ter que arrancar de novo pra colocar de novo. Não, acho que a gente tá moscando. É que vai ter que tirar tudo, né? Isso aqui vai ter que tirar tudo. Se escapou, olha, lixar tudo. Ele era bom arrancar, já, mano. Tirar, lixar. Embaixo? Por que que não tá entrando embaixo, mano? Esse que é o problema. Porque a hora que a gente joga ela pra trás, ali, ó, bate lá, ó. Pra isso aqui ir pra trás. Porque isso aqui tem que ir pra trás. Ou seja, será que o carro tinha que tá mais alto ainda? Não. Notícia boa e notícia ruim, rapaziada. A boa é que aparentemente tá vindo. A ruim é que eu tô achando que tá grande demais essa hora aqui, viu? Vai, sobe mais, Carlito. Aí, entrou aqui já, ó. Entrou aqui? Entrou. Pode ir. Vai. Aí. Aqui, Matão. Pega o... Pega o martelinho, já, de frente. Ó. Martelinho. Vai. Vai. Vai, Campeleco, por favor. Vamos mostrar pra galera. Vai, tio. Aqui já foi, aqui já passou total. Aqui, esse lado aqui também tá meio que já. Tio, agora é puxar pra cá e... Agora tem que subir a traseira, ó. Ela tá pegando aqui e tá pegando aqui. Agora nós precisamos fazer o quê? Jogar ela pra ir, né? Aham. Só que isso vai ser foda pra caralho. E o mais foda pra caralho é que a gente vai ter que arrancar tudo de novo. Isso que vai ser foda. Porque cada hora que a hora que tira vai entortar no mais, né? Ah, mas... Tio, aí é isso aí mesmo. Ah, não, mas essa entortadinha aqui depois... Ah, na fumaria, vamos. Vamos continuar? Então vai. Bora continuar subindo aqui. Ó, aqui tá... Se passar aqui, ó... A traseira vai pra frente. Coloca... Experimenta agora calçar esse lado aqui com... E subir mais esse. Com coisa e subir esse lado aqui. Boa, boa, boa. Ah, moleque, cara. Tá vindo, mano. Tá vindo. Só que minha preocupação é só o quê, galera? Ó, preocupação aqui. Tem muita suave pra fora aqui ainda, ó. Dá um ligo. Ó, tá vendo? Gente do céu. Que trampo lazarento esse, hein? Pode ser, tio. Hã? Pra tirar vai ser... Mais foto que colocar. Vai ser foto pra tirar. Porque do jeito que ele tá entrando forçado, a gente tem que tirar ele forçado. Pra entrar, a gente força ele com o macaque pra sair. Passar aí é subir em cima e pisar. Desentorca. Mas viu... Uh, 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 uh. Foi, tio. Se a suave não vai caber. Você acha que não? Não consegue. Sabe por que não vai caber? Deixa eu explicar um pouquinho agora. Ó, caixa de roda até aqui. Mais ou menos. Tem uns 12 centímetros. Concorda? Concordo. Vem aqui. Caixa de roda até aqui. Ó o tanto que é maior. Mas na época... Você não mediu aquela vez e falou que era do mesmo tamanho? A gente mediu o assoalho. A gente teve essa dúvida lá pra trás. Nos vídeos anteriores, galera. Vocês vêem. Nós tivemos essa dúvida, né? Medimos. Cabe sim, tio. Mesma plataforma. Não falaram pra você que cabe. Não, aqui se medir vai dar igual aquela lá. Tinha que achar o mandato do golfe. Agora é o original. Pra não emitir. Nós não tem medo golfe. Nós jogamos fora. Vendendo ferro velho por quilo ainda. Mentira. Não tem nem como voltar atrás. Deu 100 real. Deu 100 real ainda o bagulho, mano. Não dá, tio. Não dá, não dá. Já tá saindo muito pra trás. Não dá pra chorar, velho. De verdade mesmo. Não, tio. Mas não falaram pra você. Quem que foi o cara que falou pra você que dava? Liga pra ele. Diz assim, né? Liga pra esse cara aí. Olha a plataforma do US3. Entendeu o que eu falei? Entendi plenamente. Não tá uns 5 milímetros. Tá 4 centímetros maior, mano. Ó, galera. Olha o tamanho disso aqui. E olha o tantinho que tá aqui, ó. É isso? É isso. Ela é maior. Vem falar pra você? Bastante. Mede lá. Mede a frente. Vamos ver se só tá atrás. Quanto que deu aí? 37, mais ou menos. Mede agora aí certinho. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito. É, aqui a frente dá. É a traseira que é o problema. A frente dá. É a traseira que não dá, então? A traseira da US3 é um pouco maior? Hã? Mano, mas e agora? Será que todo mundo entendeu o que ele tá falando, mano? Acabamos com o VR6 numerado. Não dá certo o assoalho. Nossa, eu tô desolado, mano. De verdade, meu irmão. Cansado, velho. Cansado. Cansado, cansado, cansado. Rapaz, mano. É medindo esse bagulho, mano. Lembra que a gente mediu só o assoalho? Era do mesmo tamanho? Vai, vai, corre. Não, eu tô vendo, tio. Eu tô muito pra trás aqui lá, tá ligado? Aqui já tá... Aqui a frente, ó. Já chegou praticamente. Lá tá passando um monte pra trás o assoalho, mano. É. Lá pra subir tem que... Caraca, meu irmão. O que que tem que fazer? Não sei. Agora fodeu, né, mano? Porque a parte do Golf não é vendeu. Não, não é vendeu, não. A questão de que... É que, tipo... Agora pra voltar isso aí. Não é o tanto. Esse também é Volkswagen. Ó o tanto tá sobrando aqui, mano. Nem pra Volkswagen fazer a... Não é Volkswagen Audio é o mesmo grupo, mano. O que que os caras iam fazer duas plataformas diferentes? Porque é um S3 e o outro é... Porque é um S3 e o outro é... Por que que fizeram diferente, ué? Porque um é Volkswagen até áudio. Ué, já tá explicado tudo por que que é diferente. Mas quanta gente falou que a plataforma é a mesma? Quanta gente falou que dá certinho. Vai, cara. É nóis. Até o próximo vídeo. Vamos ver o que a gente vai fazer. Fazer umas ligações. Moio. Dei PT sem bater. Deu. Falou pra vocês. Fui.